Olá pessoas, é um dia tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, você é o Kai. Bem, o vídeo de agora de hoje é um FD de mangá, e o mangá da vez é Granblue Fantasy. Mangá de 7 volumes, lançado pela Panini no Brasil, e eu já falo um pouco dele na história em geral, mas antes de tudo eu vou apresentar as capas mesmo, eu acho a arte, pelo menos a lindíssima. Eu adoro a arte desse mangá, simplesmente acho fantástica, e ela é muito próxima à arte tanto do jogo, que vai ser lançado, né, ou mesmo do anime. Eu não sei ao certo que veio primeiro em Granblue Fantasy, ó pra você ver essa aqui, essa capa é ótima. Catalina, Catalina, e o nosso Ver, Ver, adora Catalina. Então eu não sei ao certo que veio primeiro. Eu lembro, e eu sei, que eu vi o anime. O anime de, eu já vejo já com vocês com o Animelist e tal, as coisas todas, a capa da Io também é ótima. Com o Graham, e a Io. Aqui é a Io, a bruxinha de 11 anos, que é 11. Bem legal a história dela também. Aí esse aqui em específico é o mangá que eu tenho que comprar outro volume. O volume 4 dele tá com a impressão zoada. Eu sei que tá com plástico, que fica ruim de ver, mas... A impressão interna desse mangá aqui no meu quarto volume, ela tá... A gráfica mesmo, as cores, as falas, os quadrinhos, eles estão ruins. E eu sou obrigado a comprar. Essa capa 5 é a capa mais surreal. A contracapa dela é a capa da Rosetta, né, mas... Aqui a parte de trás eu acho um desenho torto, eu não entendi até agora a perna dela e o corpo dela. Eu olho pra essa imagem e olho, que diabos é isso? Eu buguei nessa imagem. Embora a arte seja bonita, a Rosetta seria uma personagem que eu também acho interessante. Ela aparece mais no mangá do que no anime. Eu não entendo o que diabos fizeram pra deixar ela toda torta desse jeito. Tá muito estranha essa imagem de contracapa aqui do fundo, eu acho muito estranho. Só um detalhe que eu particularmente fiquei bem incomodado. E aí, penúltimo volume, com a amiga da Catalina, que eu esqueci o nome agora. Não interessa o nome dela, a loira e tal. A loira, tá bom. E o comerciante, que eu adoro esse comerciante também, acho muito divertido o que ela fala. Ela fala que está em todos os lugares e lugar nenhum. Ou seja, ela é onipresente. E é um máximo, esse comerciante. E a Grand Cypher. E por fim também a Catalina com a amiga dela, amiga de escola de militar dela. Que eu acho legal, caramba, as duas interagindo. E a Grand Cypher. É a nave... Nave barra balão, barra dirigível. O que eu acho fenomenal. Então, a primeira coisa em relação a Grand Blue Fantasy é que o Fantasy, no nome do anime e do mangá, é Fantasy de verdade. A fantasia em Grand Blue Fantasy é uma ótima fantasia. Eu acho Grand Blue Fantasy uma história muito boa de RPG, tá? É um medieval fantástico, é claro. Com elementos de RPG dos mais diversos, como raças diversas, magias, armas, lendas. Bestas celestiais, com as bestas do cristal, reinos, conflitos. Então, antes de nada, antes de mais nada, falar que o cenário de Grand Blue Fantasy é lindo. As ilhas que voam no céu são ilhas... não são ilhas voadoras, são ilhas flutuantes. Ilhas flutuantes e como se fosse todo o mapa celeste e as ilhas flutuantes. Pensa que você vive em Skypiea e todos os países são Skypiea de One Piece. É isso. É da hora. A premissa é interessante. Ilhas do céu. E como é que você chega de uma ilha pra outra? Navegando com uma aeronave, que não é um barco, mas lembra um barco, mas é um barco-avião. Que é um dirigível, que não é um dirigível, que funciona como uma espécie de barco mesmo e como uma espécie de avião no mesmo jeito. Certo real. Mas é bom. E a Grand Cypher é o barco que eles usam pra navegar entre as ilhas. Navegar no sentido de cruzar os céus. Na história de Grand Blue Fantasy, de acordo com o mangá, é só do mangá. Eu não sei o plot final do anime e, pelo que eu sei do mangá, ele não adapta muito mais do que o anime. O mangá, ele foi lançado de... Vou gravar a tela pra vocês. A gente conversa junto com o mangá aqui na My Name List. Ele foi lançado em sete volumes, 44 capítulos, de 2006, começo de 2006 até o finzinho de 2009. É recente, né? Então, durante cerca de três anos, quase quatro anos, ele foi lançado. Em sete volumes. Tem uma treta no mangá, eu não sei o porquê, mas o autor da história, o Fugetsu, ele foi chutado no meio do mangá. Tretas internas, ele foi chutado. Eu sei que o Kocho continua, que é o da arte, mas o Fugetsu, ele é jogado pra escanteio. Assim, ele se demite, ou demitem ele, na verdade. Como vocês podem ver, o cara tem uma carreira não tão ruim, tá? Mas ele deu azar ali e não colou muito. Embora as notas das obras dele não sejam grande coisa, né? E as próprias notas de Granblue Fantasy não é a grande coisa. 6.66, depois vai... Não chega a 7, né? Eu, particularmente, amo de paixão o Charakter Design desse anime. Eu amo de paixão o World Building desse anime. E eu adoro a fantasia de Granblue Fantasy, como eu já falei antes, né? Então, a história é a seguinte, a história é bem simples. Agora o seu nome é daquela menina que eu esqueci. Não vira. Temos aqui o Gran, que é o protagonista. E nem tem nome aqui, só tem suporte aqui. Os caras são loucos, só caro suporte no mangá. Que porra é essa? Enfim, já chego com os suportes também, mas vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, o Gran. Então, o Gran, ele é um cara normal, um adolescente de uns 16, 17 anos, um espadachinho, um guerreiro, de uma ilha qualquer, literalmente qualquer ilha. Do nada, cai nessa ilha uma espécie de entidade, barra, como posso dizer, não é bem entidade, não sei nem como chamar ela. Aqui, no caso, é a Líria. A Líria, ela é uma raça, eu acho, que é uma clonagem de uma raça ancestral. Não sei ao certo ainda, do mangá e no anime eu não tenho certeza do que a Líria é. Mas ela parece ser uma clonagem, entre aspas, em laboratório, como um homúnculo, que carrega o poder do DNA de uma espécie chamada de Estelares, ou uma coisa assim. Estelares? Deixa eu ver se aqui fala dela, eu não lembro. Fala. Então, ela... Ela é uma... Ah, não tá falando a raça dela. Guardiã, Catalina, Primal Beast, blá blá blá. Ela não tem memória, ela tá aprisionada pelo Império. O Império é como se fosse os Estados Unidos da América que controla o mundo inteiro, a maior par do mundo, a maior par das ilhas, um poder militar e blá blá blá. E ela é uma Summoner. Isso a gente sabe que ela é uma Summoner, mas não fala a raça dela. É humana, né? Mas ela é uma humana da raça dos Estelares. O que são os Estelares? É uma raça antiga, muito antiga, que criou as bestas celestes, ou as bestas do cristal. O que são as bestas do cristal? São o equivalente, em Final Fantasy, em Final Fantasy há um Bahamut, há um Shiva, há um Ifrit. Existe esses Summons, assim, que você Summona em Final Fantasy como bestas mágicas. E, de fato, são as mesmas, quase as mesmas. Muda um pouco aqui e ali, mas são as mesmas bestas que tem em Granblue Fantasy. Como se eles emprestassem o plot de entidades míticas. E aí usa essa entidade mítica como um poder avassalador. Cada besta é um patrono de uma ilha. Cada ilha tem um patrono e um patrono é uma besta celestial. Aí, a primeira besta que eles dominam é a besta da ilha do Granham, que é o Bahamut, que é próprio da Líria. O Bahamut que ela usa, né? O Granham, ele é um soldado, um adolescente, tá ali na ilha, vou contar um pouco melhor da história dele, né? E ele tem o Vir. O Vir é um lagarto, que não é um lagarto. É um dragão, que não é um dragão. Eu não tenho nenhum ideia o que o Vir é. Vamos ver qual a raça dele aqui se conta, porque eu não saber. Ele é uma raça desconhecida. Então, ele é um lagarto mesmo. E, de todo modo, ele é o mascote do Granham. E o Granham é só um cara que tá sonhando em alcançar o pai. E o pai do Granham é um aventureiro... Eu não lembro o nome agora. Um aventureiro estelar, né? Aventureiro estelar. Estelar é outra coisa. É um aventureiro... Alguma coisa, sim. Eu vou até ver se ele mostra aqui, no chart do Granham, que diabos ele é. Não, não fala. Lascou. Então, aí, qual o ponto? O pai dele é um cara lendário, um grande pirata. Pirata, não. Explorador. Então, um grande explorador que descobre a ilha mais magnífica, que tem um nome lá que eu não lembro o nome. Que é a última ilha do céu, como se fosse a última ilha de One Piece. Tá ligado? E Granham quer chegar lá. O Granham quer chegar lá. Só que nisso, ele morre. Morre quando? Morre quando o Império invade a ilha dele. Ele vai lutar contra uma Hidra. E a Hidra mata ele. Só que a Lyria, ela cede alma e corpo dela para ressuscitar o Granham. Como uma espécie de magia de cura... Fênix, alguma coisa. Só que nisso, ela vincula a alma dela e o corpo dela com o Granham. E aí, o Granham sofrendo ferimentos, ela sofre junto. Toda vez que ela se machuca, o Granham se machuca. Toda vez que o Granham se machuca, ela se machuca. Então, eles compartilham do corpo e da alma. Ou só do corpo. Não. Só da alma. Não sei. Enfim, acho que é isso. Me confundi aqui. Espera aí. Ela compartilha o corpo. E cada corpo, embora seja unitário, ele é o mesmo corpo. E a mesma vida. Ela compartilha da vida com ele. A vida dela é a vida dele. A alma, eu não tenho surpresa mais. Mas, enfim. Detalhes. A Catalina é a segurança, digamos, a cavaleira. Que trabalha para o Império. Só que ela é protetora e... Enfim. Está ali com a Lyria. E aí, faz uma grande amizade com a Lyria. Ela tem uns 24, 25 anos. A Catalina tem uns 8, 17. Chegando nisso. Adolescente. E aí, a Catalina é um soldado desertor. E protege a Lyria. E nisso, ele protege a Lyria de ser aprisionada pelo Império. Por que aprisionada pelo Império? Porque o Império quer usar a Lyria como uma bomba atômica. Ou, ao menos, como uma espécie de arsenal de poder de bestas mágicas do cristal. Que garantem força militar, obviamente. E essa força militar sendo usada contra inimigos, oponentes ou concorrentes. Ou mesmo, lugares a serem conquistados pelo Império. Que é o Império no próprio nome. Né? Então. E a lógica do mangá e do anime é a jornada, a aventura. Da Lyria, do Gran, do Vir, do Rakan, da Catalina, da Io. E de outros protagonistas, como a Rosetta. E a Zeta, como amiga da Catalina. A Digetta. Eu já explico um pouco que a Digetta é complicado. Na verdade, é bem complicado. Nem sei ao certo como explicar a Digetta, falar a verdade. É... É complicado. Eu não entendo a Digetta. Porque o anime é do Gran, só que a Digetta é uma espécie de spin-off. Onde o Gran é mulher. E o nome do Gran no spin-off é Digetta. E muda toda a relação dele com os personagens. Porque agora ele é mulher. E aí vira amizade com a Lyria. E, então, Gran Blue Fantasy tem duas histórias paralelas. Sendo que a principal é a do Gran. E a secundária, mas também muito importante, é a da Digetta. E sim. É uma obra dupla. Nesse sentido. E tem os jogos e a franquia que eu, particularmente, conheço quase nada. E não dá pra me falar dela. Mas enfim. Aí tem esse esquema do Gran estar vinculado à Lyria. Como corpo e alma. E ela abraçar a missão dele de navegar. Pelo espaço, né? Pelo espaço, pela atmosfera. Pelas ilhas. Buscando a ilha final lá e blá blá blá. Só que cada ilha que eles param é uma aventura. Cada ilha tem um plot. Cada ilha tem um personagem. Cada ilha tem um conflito. E o mangá e o anime. Também o anime, no caso. Vamos dar uma olhada aqui no anime. Estamos falando desse... Primeira temporada. Que foi lançada em 2007. Abriu 2007 até junho de 2007. E encaixa... Posteriormente ao mangá. E adivinha? O mangá e o anime são idênticos. Em grande parte. As histórias são praticamente as mesmas. Então o mangá e o anime eles andam em sincronia. Sim, em sincronia. Aí tem outras coisas aqui. Como... Tirando a Digita, que já vejo. Tem aqui, por exemplo. Uma especial. Que foi lançada também em 2007. Que é um especial específico ali. Um OVA. De 23 minutos do Blu-ray. Provavelmente de Granblue Fantasy. Que eu vi esse OVA. Eu acho ele bonitinho. Tá com o OVA da Digita com a Lyria. E não o Graham. O Graham é jogado por escanteio. Quem é protagonista é a Digita. Que é importante. E aqui tem a segunda temporada. Que foi lançada em 2009. Se eu não me engano. É 2009 mesmo. E ela também tá no fim do mangá. Quando que o mangá acaba mesmo? Dezembro de 2009. Quando a segunda temporada acaba? Dezembro de 2009. Então o mangá e as duas temporadas. São praticamente duas mídias gêmeas. Com a mesma história. Tirando que a Rosetta no anime. Ela é apagada. No mangá ela é muito mais presente. No anime ela fica muito pra escanteio. E aqui tem um especial de 12 episódios. Que eu acho que eu vi. Vi sim. Que é um curtinho. É um for coma. Três minutinhos só. Eu vi sim. É muito legal. Muito bonitinho. Que conta os personagens com um shibi. Tudo shibi. Tudo pequenininho. E tem um monte. Um monte de personagem. Que eu desconheço plenamente. Que são esses para aqui. Tem muito personagem. Muito personagem. E tem esse outro especial também. Que é um anezinho da Io. Que é curtinho. Tem 26, 28 segundos só. É um comercial de TV provavelmente. Que eu não vi ainda. Esse eu não vi. Então. E também não interessa. Então. Esse é o central de Granblue Fantasy. Eu tô falando do mangá. Mas a obra como um todo. É uma franquia. E a Digeta. É o Granham feminino. Acho que é isso mesmo. Particularmente. Eu fico muito curioso. Porque o arco dela. Tem histórias particulares. Histórias diferenciadas. Que não são as mesmas histórias. Que do Granham. Porque o Granham. Ele é homem. É masculino. As histórias variam. Sim. Elas variam. E uma coisa que você tem que levar em consideração. Pelo menos na animação. No anime de Granblue Fantasy. A trilha sonora. É fenomenal. Fenomenal. Muito boa. Muito boa mesmo. A trilha sonora é ótima. A host desse anime é foda. Outra coisa que você tem que levar em conta. A animação é linda. Eu adoro a animação de Granblue Fantasy. Tanto no mangá. Quanto no anime. Por que ele tem nota baixa? Porque os fãs dão. É um bando de lazaretto. Eu adoro Granblue Fantasy. Mesmo sendo genérico. Ele é genérico. Não tem nada de especial. Então. Cada ilha é uma quest. Cada quest. Um destino. Aí tem os arcos da Catalina. Tem o arco do atirador aqui. Que é o Graham. O arco do Urakan. Tem o arco do Gran também. Tem o arco do Urakan. Tem o arco do tiozão. Que não tá. Kerr. Que é o amigo do Urakan. O mestre do Urakan. Deixa eu ver se eu acho o mestre do Urakan aqui. Acho que eu não vou achar o mestre do Urakan. Ah. Que raiva. O mestre do Urakan é legal. Eu gosto dele. Só na segunda temporada. Então a segunda temporada. Tem a introdução do Urakan. Então ela é o arco do Urakan. O Urakan é um engenheiro. E um piloto. Principalmente um piloto. E quer investigar e navegar com a Grand Cypher. Que é a grande nave que eu mostrei no mangá pra vocês. E o Urakan tem o arco dele. Tem a ilha dele. Tem o deus mítico lá. Celeste. Que é absorvido o poder pela Lyria. Que depois convoca essa entidade celestica. Não lembro o nome dela. E depois a Lyria vai pro reino da Io. Aí tem o arco da Io. O mestre da Io. A decadência do mestre. A raça escravizada. Ela quer interessante. A Io também é uma espécie de órfão. Adotada por esse cara. Aí tem o arco dela. O monstro lá. O summoner dela. Que a Lyria também ganha o poder. Que é tipo um Golias. Aí tem o arco de Odin. O Odin com o mestre do Urakan. O monstro do Odin. Nos seus conflitos de família. Em relação ao milagre que ele foi concedido. Por uma das bestas estelares. Em relação a sua filha. Tem o arco de Odin. Mistura também a besta. A besta estelar. E vai pra Iria também. Aí tem o arco da Rosetta. A Rosetta também tem uma ilha lá que ela vai. E blá blá blá. Que dá uma besta estelar também pra Lyria. E ela vai aumentando a quantidade de summon dela. E de poder é claro né. E aí nisso tem o arco da Ferry. Que é um arco lindíssimo. Trágico e brutal. Que é o arco final do mangá do volume 7. Eu acho ótimo. E tem o arco da Vira. Que é a melhor amiga. E rival. E ao mesmo tempo. Entre aspas. Digamos. Aprendiz. Da Catalina. E o arco da Catalina. É junto do arco da Vira. Que tem lá a besta estelar também. Na ilha da Vira. E não sei o que lá. E a Catalina como a herdeira. De uma posição de governo. A qual ela nega. E tal e tal e tal. Então são várias micro histórias. E eu vou dizer a verdade. São agradáveis. Os personagens são funcionais. O humor no mangá e no anime. Eu acho muito bem feito. Eu acho o Vira uma fofura. Embora não tenha arco particular. Eles são mascote. Eu acho a Rosetta um mistério. E aliás. A Rosetta é um personagem que no anime. É muito misteriosa. Tem a comerciante. Que é divertidíssima. O arco da Ferry. Do Drang. E da Sturm. Que são personagens secundários. Mas que são importantes no anime. Pessoalmente. No mangá nem tanto. No mangá eles são mais apagados. E esse arco desse trio aqui. É muito interessante. E o arco da Orcs. A Orcs é a mesma coisa. Que a. Ela é um. Uma habitante estelar. Ela é a mesma coisa que a Líria. Então a Orcs. Ela também. Tem Summon. E ela também invoca Summoner. Só que de um outro ângulo. E ela é. Tem um cavaleiro negro. Que é um cavaleiro poderosíssimo. Que é o Kurokishi. Que é uma moça. Na verdade. Uma cavaleira. Que é a protetora da Orcs. E tem objetivos. Que a gente fica sem saber. Tanto no anime. Quanto no mangá. Porque fica em aberto isso aqui. Muito em aberto. Eu fico esperando para as próximas atualizações. E aí tem. Personários secundários. Os vilões secundários. Os vilões em Grand Blue Fantasy. Esquece. Não tem muito vilão que presta. É mais a fantasia. É mais o world building. É mais a aventura. Tá? Os vilões. Talvez a Vira. A Vira é uma vilã interessante. Uma outra vilã interessante. Talvez. Será Kurokishi. Mas mesmo assim. São vilões menores. Não tem grandes vilões. Se eu não ver. Sincero. Não tem grandes vilões. Tá? Pelo menos no mangá. E no anime também. Os vilões são meio. Ok. Tá? Mas o cenário. É interessante. A aventura é interessante. Os personagens. A magia. O character design. O estilo. Estilo é lindo. A atmosfera medieval. Eu particularmente. Sou muito fã de Granblue Fantasy. Tá? Muito fã mesmo. Desde o anime. Na verdade. Eu. Logicamente. Eu vi o anime primeiro. Eu sabia da história. Quando tava lá no mangá. E eu vi que o mangá. Era praticamente a mesma coisa. Com o anime. As duas temporadas do mangá. É. As duas temporadas do anime. Estão no mangá. Então tem esse detalhe. Mas em todo modo. Eu. Adoro o cenário. Eu simplesmente sou. Enfim. Tem muito personagem. Que eu não tenho a mínima ideia. Quais são. E eu não tenho a mínima ideia. Como descobrir quem eles são. Porque deve ser do jogo. E Granblue Fantasy é franquinha. E aqui eu tô vendo o mangá em si. Mas tem muita. World building. Relativo a jogo de PSP. Ou jogo de outros esquemas. Outras circunstâncias. Que engrandecem. E muito. O cast de personagem. Tem muito personagem. Muito personagem mesmo. Muito tripulante na nave da Grand Cypher. Que a gente não vê no anime nem no mangá. Mas tem muito tripulante. A cada ilha que eles vão. Eles tem um tripulante novo praticamente. Então tem ali. A Catalina. Que é do origem. Mas depois eles pegam o Graham. O Graham não. O Rakan. Depois pega o Eugin. Depois pega a Io. Na verdade é a Io. Depois é o Eugin. Depois pega a Rosetta. E depois vai indo. E vai indo. E vai indo. E vai agregando. Personagem. Em cima de personagem. Em cima de personagem. Porque tem muito personagem. E aqui vocês podem ver. Que tem muito jogo também. É uma franquia interessante. Eu particularmente. Tô esperando um jogo. Que eu vou lançar no que vem. Que tá lindíssimo. De Granblue Fantasy. Que é um jogo. Que eu nem sei se meu PC roda. Acho que não. Eu não consegui jogar. Porque o jogo é magnífico. Tô falando da aparência. Porque eu não joguei. Mas o jogo é lindo. De morrer. E dar raiva. Porque eu quero jogar. E não tenho tempo. Enfim. Esse é o mangá de Granblue Fantasy. Essa é a história. Eu particularmente. Acho que todo mundo. Que gosta de fantasia medieval. Que gosta de fantasia bem feita. Deve. Adentrar nesse cenário. Adentrar nos jogos. Adentrar na franquia. Porque é a franquia. Adorável. Adorável. Muito adorável. E claro. O mangá fica em aberto. Você não sabe. Se o Gran. Vai conseguir. Encontrar o céu. A ilha que ele quer. Você não sabe. Quantos summoners. Ainda vão ser. Virar summoner da Líria. Você não sabe. O arco da Orc. Você não sabe. Os arcos. Dos outros personagens secundários. Que também. Não vão mais desenvolver. Fica algumas coisas em aberto. Alguns arcos fechados. E aventura. Em suspensão. Aventura em destaque. De todo modo. Eu recomendo. Recomendo mesmo. Aliás. Vou usar você de capa. Porque tá bonito. Vixe. Será que eu uso outra? Outra de capa. Vamos ver. Cavaleta mais. Destacando né. Que eu queria usar. Outros personagens juntos. Eu gosto do cast de personagens. Eu gosto muito dos personagens. São carismáticos. São funcionais. E aqui a galera jogando. Nem sei como é que. Plataforma que ele joga. Não manjo nada de Grand Blue Fantasy. No sentido de games. Eu sei que vai lançar um game foda. Mas eu não manjo nada no sentido de games. Vou ter que usar essa capa genérica mesmo. Porque é bonita. E lasca-se. Tem o G de logo dela. Depois eu procuro. Pra ver se eu acho ela adequadamente. Mas enfim. Se eu jogar só aqui. Sem um mangá. Grand Blue Fantasy Games. Aí você vai ver que eles estão fazendo game. Tem PS4. Tem os games fodas aqui. E a grande maioria da história de Grand Blue Fantasy. É na mídia dos jogos. Grand Blue Fantasy não é. Você pode entrar no site deles lá. Não é de maneira alguma. Anime e mangá. Anime e mangá é apenas bônus. Tá. É apenas bônus. Olha como isso é lindo. Ai meu Deus. Como é essa? É apenas bônus. Tá. Aí tem um monte de coisa da Siphon Games. Sai Games aqui. Podem pesquisar depois se tiverem curiosidade. Mas ele é preponderantemente a mídia de game. É um RPG. E por tabela ele tem extensões, apêndices ou sei lá o que. Olha tem até uma nota altíssima aqui. 9 de 10. Entendeu? O negócio é bem considerado, conceituado. E ele tem uma expansão que é a expansão anime e expansão mangá. Que particularmente eu gosto também. Eu acho lindo. Eu acho o máximo. Eu gostei muito do mangá. Embora não seja grandioso e marcante, tá? É um mangá genérico. Genérico. Infelizmente. É genérico. Não vou negar. É genérico. Mas... Ih, isso aqui é legal, hein? Deixa eu ver. É de jeta. Tá o granja. É, eu vou usar essa de capa. Tá lindo isso aqui. É... Se possível, né? Se eu não der bloqueio aqui depois. Mas enfim, pessoas. Essa é a história desse mangá. Eu não vou contar a ipsis litírica da arca. Porque não vale a pena. Já me estendi demais aqui. Cortar até já a tela. Deu 23 minutos de review. Obrigado pela presença, pessoas. Espero que vocês também tenham a oportunidade de pelo menos jogar esse jogo, se possível. Ou se não, ver o anime. Que o anime vale a pena. A trilha sonora é linda. A trilha sonora é linda. Vejam a trilha sonora desse anime. É linda. É Bump of Shikens. É foda. É da hora. É muito bom. E o mangá, se você tiver ali alguém interesse em comprar, acho que vale a pena também. Tirando que se der azar, você pega uma gráfica meio... Uma edição meio zoada. Eu vou ter que comprar a edição 4 de novo porque tá ruim demais. Eu li ela em scan. Porque não dava pra ler. Eu tive que acessar a scan pra ler as páginas que não dava pra ler. Literalmente não dava pra ler. É, vi por scan. Aí eu consegui. Porque daí eu acessei as páginas que não tinha. Depois eu fui pra frente e as páginas que já tinha ainda. E é isso, pessoas. Esse foi um mangá singelo. Deve ter problemas de produção no mangá. Mas eu particularmente acho que é muito legal. É humano, sabe? É um mangá gostoso, caloroso. Com personagens muito interessantes. E conflitos psicológicos e principalmente filosóficos. Temáticos, mas leves. É uma coisa apresentada como assim. Ah, uma coisa de escravidão. Ah, uma coisa de, sei lá. De sofrimento devido a uma catástrofe. E a ambição de manter as pessoas vivas. Como o arco final. Onde você tá lidando com fantasmas. E com a besta da imortalidade. Que é a besta mágica do cenário do último volume. Que é legal pra cacete. E conflitos de reino. Conflitos de, enfim. Azar. Como o da Vira. Que tem um azar específico ali. Que eu não sei nem como descrever direito. Que é o azar da maldição de uma besta celestial. Que deixa ela presa numa cidade eternamente. E ela se torna a protetora da cidade. E fica vinculada a ela. Depois tem tudo o esquema de quebrar essas correntes dela e tal. Que é legal também. E a Rosetta. Com o planeta dela que tava em decadência lá. Não lembro por que direito. E o Império. Que é só bullshit, bullshit, bullshit. Mas tirando isso tem alguns elementos de vilão. Como eu falei vilão não é o forte. Pelo menos no mangá do anime não é o forte. Mas aí eu não sei qual o arco central do jogo. Aí o jogo pode ser mais interessante. De todo modo é um cenário muito prolífero. Um cenário muito rico. Muito rico mesmo. Muito interessante. Com muito potencial. Muito potencial mesmo. Embora tenham protagonistas genéricos. Eu gosto mesmo assim, tá? E é isso aí. Tá isso pessoas. Valeu. Até mais. Até um review de mangá que vai ser do Junji Ito. O próximo que eu tô lendo agora. Depois eu não sei. Mas é isso aí. Beleza? Até mais aí. Falou. Tchau. Tchau.